São esperados mais de 100 carros de bois para o evento. Um dos pontos de encontro na viagem com o destino a Monjolinho é o distrito de Areado. O encontro regional de carreiros atrai um grande número de participantes. O Douglas é de Felislândia e viaja juntamente com a esposa. É uma satisfação muito grande e honrosa vir aqui conhecer a turma, que nós temos um grupo do WhatsApp, Carreiro por Paixão. A gente veio conhecer a turma pessoalmente, a gente está sendo bem recebido, com muita honra e glória, graças a Deus, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Abadia. É uma tradição, sempre meu irmão trabalhava com isso, participava do desfile lá de Felislândia, Nossa Senhora da Piedade. E é um prazer, é muito prazeroso andar com eles, em altos e baixos, mas é bom. Tem uns oito anos que eu faço com o meu marido, Douglas. O Luan é de Patos de Minas e já participa do encontro há vários anos. Ah, é bom demais, né? Gosto muito. Se você está aí para Manjolinho de Minas, o que você espera nesse caminho todo aí? Se nós fizermos uma boa viagem, tudo ocorra bem. O tradicional encontro de carros de bois faz parte das comemorações da festa em louvor a São Sebastião. O desfile que percorre a região com destino a Manjolinho chama a atenção por onde passa, relembrando um passado rico de uma cultura que se mantém valorizada pelos carreiros. É conhecer, né? É um prazer conhecer novos lugares e é muito bom. Que venha participar de uma festa, uma festa que encontro de famílias, festa religiosa, que é uma coisa muito agradável para todos.